O governo de São Paulo contra o coronavírus. Atenção, a plástica militar pede a colaboração de todos para o enfrentamento ao coronavírus. Fiquem em suas casas. Só saiam se for estritamente necessário. Pessoas com mais de 60 anos devem redobrar os cuidados. A transmissão do vírus ocorre pelo espelho, doce, cutículas de saliva e o contato físico com pessoas e superfícies infectadas. Os casos de coronavírus continuam crescendo no Brasil. Os principais sintomas da Covid-19 são febre, tosse e dificuldade para respirar. Procure o serviço médico ao sentir esses sintomas. Para ter acesso às informações, use os canais oficiais do governo de São Paulo.